O triplo de um número é igual à sua metade, mais 10. Qual é esse número? Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Thelmo. Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos resolver mais um problema do primeiro grau, que envolve metade, triplo. Se você for novo aqui, inscreva-se nesse canal para não perder nenhum vídeo. Acompanhe pela playlist Voadora no Like e vem comigo. Sem enrolação, galera, vamos lá. O triplo, triplo, você vai lembrar de quê, gente? Vem cá, aqui está falando triplo. Você vai lembrar de três vezes alguma coisa. Triplo de quê? De um número. E quando a gente fala um número, você já vai chamar esse cara de x. Um número significa x. É igual. Toda vez que falar igual, você vai lembrar desse sinal aqui, o sinal de igual. A sua metade. Bom, como a gente chamou de x, vai ficar a metade é x dividido por 2. Esse aqui, metade é x dividido por 2. Se falasse terça parte, é x dividido por 3. Se fosse quarta parte, x dividido por 4. Mas ele falou a metade. Metade vai ser o quê? Metade vai ser x dividido por 2. Mais, olha o sinal de mais aqui. Isso aqui significa adição. 10. Bom, olha só. Vamos montar agora aqui embaixo. 3 vezes x, ele está falando isso aqui, o triplo de um número. 3 vezes x. É igual, bota o sinal de igual, sua metade. Então, x dividido por 2 mais 10. É isso que ele falou aqui, gente. 3 vezes x é igual a x dividido por 2 mais 10. Então, montamos a equação aqui. Belezinha. E agora, como que faz para resolver? Vamos eliminar a fração aqui, para resolver isso daqui. Então, para a gente eliminar, a gente multiplica por 2. Vamos ficar aqui, 2 vezes 3x é igual a 2 vezes x sobre 2 mais 2 vezes 10. Vou levar para o cantinho aqui para a gente resolver essa equação. Então, aqui fica 6x, que vai ser igual a x mais 20. 2 vezes 10, 20, né? E aí, x está positivo, passa para o outro lado, ele fica negativo. Isso é igual a 20. Aqui, nós temos 5x é igual a 20. Aí, eu te pergunto, qual o número multiplicado por 5 que é igual a 20? Aí, você faz a conta, de cabeça você ainda consegue, né? Qual o número que multiplicado por 5 vai dar o resultado igual a 20? Esse número é 4, 4, 5 vezes 4, 20, não é? Então, essa aqui é a resposta. Resposta, então, é a letra A. Olha que bacana. Resolvidinho, bonitinho aí para você. Então, galera, é isso daqui que é para você fazer, entendeu? Quando pegar alguma coisa desse tipo, vai no texto e vai colocando os dados. Eu espero que você tenha gostado. Diz aí no comentário o que você achou dessa resolução. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Até a próxima. Valeu! E aí E aí Obrigado.